Fala Loucos, Louquinhos, mais uma vez na área, já começando a trabalhar as peças aqui, né? Acho que ficou bem legal, com brilho bom, essa daqui deu um verniz, eu dei um verniz nela e ficou meio tipo um flake, cara, ficou bonito, bicho. Não sei se na câmera, quando tiver montado vocês vão ver, mas ficou bonito. E eu vou chegar aqui para outra, mas é lógico, dá aquela moral para Louquinhos, está tudo bagunçado, a peça para tudo quanto é lado. Dá aquela força para Louquinhos, meu kit of grid, dá aquela moral, a gente só depende de vocês. Então dá aquela força para a gente e se inscreve sendo inscrito, ativa as notificações, senta o dedo no like, não esquece do like, gente. Aí a pessoa vê o vídeo e não dá o like, que é de graça, irmão. Só valoriza um pouco o nosso trabalho. Se você quer valorizar ainda mais o nosso trabalho, dá aquela força. Eu vou deixar aí no primeiro comentário fixado, além de algumas coisas e dicas de produtos para Meteora e para Virago 250, eu vou deixar também o link dos aplicativos. Você entra nos aplicativos pelo nosso link, deixa aí nos mensagens salvas do WhatsApp, do Telegram, você entra pelo aplicativo, pelo nosso link e vai estar dando uma moral grande, você não precisa fazer pix, nada disso. Se você quiser se tornar membro e ter acesso às lives semanais, sexta-feira às 7 horas da noite, live da importação, panorama da importação, você vai estar dando uma moral grande. Mas entrando pelo aplicativo também já defende a gente, caso você não tenha cartão de crédito na plataforma e tudo mais. Valeu? Então dá essa força aí para a gente. Aqui já algumas peças aqui, ó, já em fase de só secar, a gente vai fazer outra, mas como nem tudo são flores, apareceu o primeiro BO. Apareceu o primeiro BO e a gente vai ter que resolver o BO. Tirei a caixa de direção aqui e olha só, já está moída. Essa parte plástica aqui, normalmente ela tem umas acomodações para bilha, né? E simplesmente está moída. Não estava dando nada, cara, não tinha calo, não reparei calo. Muito pelo contrário, essa moto sempre foi muito alinhada e muito gostosa de pilotar. Mas você vê que não tem mais aquela parte, ela não é cônica, né? E ali entre as bilhas tem uma separação, uma separação de plástico ali normalmente, né? Olha aqui, deixa eu pegar aqui um pano para mostrar aqui para vocês aqui em cima. Aqui em cima a mesma coisa. Repara que lá embaixo está até faltando bilha. Então a parte plástica aqui já era, né? Já era. E, enfim. Aqui deveria até, a base está aqui, né? A base está aqui. Mas deveria ter, até a marca ali, entre uma e outra ali, a marca da graxa. Ali deveria ter uma parte plástica, senão a bilha fica solta do jeito que está aqui. Estava funcionando bem, mas abriu, cara. Vou ter que, né? Vou ter que ajeitar isso daqui. Aí caiu até uma bilha aí agora aí. Rolou aí para o chão. Não tem jeito, tem que ajeitar. Não posso deixar, eu vou abrir. Porque a mão de obra toda já teve. Vou ter que efetuar a troca da caixa de direção. Então esses BOs sempre aparecem. E você tem que estar preparado para eles. Eu até pensei de fazer um serviço de porcalhão e pintar essa base aqui. Essa mesa inferior. No lugar. Mas não, porra, cara. Chegou até aqui, irmão. Tu sofreu igual não sei o que para desmontar isso tudo. E fazer esse negócio aí complica, né? Então vamos efetuar o saque da base. Das bases e comprar uma caixa de direção nova. Vou ver se eu acho a caixa de direção cônica. Que é melhor. Mais durável. Não sei se vou conseguir achar. E para a gente poder efetuar a troca. Isso vai atrasar um pouco. Caso eu não ache. Ela usa a mesma da Twister. Mas da Twister normalmente é essa caixa de bilha aí. A cônica você acha só na internet. Vou ver de repente no Mercado Livre. Entrega amanhã. Enfim. Vou ver o que eu vou fazer da minha vida. Mas fica aí o registro do primeiro BO. Na hora de desmontar para a gente pintar a mesa ali. Deu esse BO. Vou acabar de desmontar. E vou efetuar a troca aí da caixa de direção. Vou procurar a caixa de direção. Enquanto isso. Enquanto eu não. Não chega a caixa de direção. A gente vai pintando tudo aí. Vai mostrando para vocês. Tá? Vai mostrando. A gente está avançando aí. A passos largos. Valeu? Então não esquece. Dia 3. Né? Eu vou. Vamos fazer o seguinte. Não vou encerrar o vídeo não. Deixa mais no final do dia. Para a gente ver o saldo do dia. Né? E você vai assistir logo a seguir. Vamos aí. Segura aí. Para você. É VaptVult. Bom. Voltamos. Aí. Se você acha que tem um lugar totalmente preparado. Só vai poder fazer isso quem tiver um lugar totalmente preparado. Eu aqui não tenho. E estou avançando aqui. Os riser aí. Algumas pecinhas. Que a gente vai recuperando. É essencial. Olha só. A micro retífica. Facilita muito com essa escovinha. E você limpa detalhes. Dá polimento. Por exemplo. Esses riser são de alumínio. Então você dá o polimento. Né? Você consegue limpar. Tirar aquela sujeirinha naqueles cantinhos. Que você com a mão e a lixa não vai. E acelera o processo bastante. Estou limpando as peças primeiro com querosene. Né? E porque o querosene cria pouca gordura. Então fica um trabalho que eu acredito está bem legal. Né? A gente vai avançando. Eu vou encomendar a caixa de direção. Na Mercado Livre. A cônica. A cônica própria da Virago. Não vou improvisar com a da Twister. Vou colocar a própria da Virago e a cônica. Então vou encomendar e vou dar a dica de como você tira. E como você faz uma ferramenta para você tirar essa caixa aí de direção. Colocar em mole que você coloca com a própria carcaça da anterior. Da velha. Né? Mas vou também dar a dica de como você tira. Né? Muita gente tem dúvida de como tira a caixa de direção. E a gente vai mostrar aqui. Tá? Então fica e segura aí. Eu já volto já. Já volto já. Dia 3 vai ser surtido. O terceiro dia da reforma vai ser surtido. Bom. Voltamos com parte do BO já resolvido. Tá? As bases da caixa de direção já retiradas. A outra voou até pelo chão. Sumiu. Como é que eu tirei? Com essa ferramentinha caseira. Sabe? Uma talhadeirazinha com a ponta dobrada. Em que você coloca lá. Você vai batendo. Tá? Com o Hzinho. Do lado e do outro. No próprio batente. Nunca na caixa de direção. Senão tu vai arranhar. Vai machucar a caixa de direção. Em cima da base. Para que ela sai certinho. A mesma coisa do outro lado. Não causa um arranhão. Nem nada. É só fazer com cuidado. Não sei se aqui vai dar para visualizar. Mas não causa nenhum arranhão. Nenhum estrago. Ela sai de boa. Uma ferramentinha caseira dessa daqui. Literalmente a taladeira. E um martelinho. Só para você. Pá pá pá. E ela solta. Já está na manha. Aí louquinho. Ensinando os caminhos. Daqui a pouco eu volto. E para você é Vapt Vult. Bom senhores. Passando aí para a última passada do dia. Para finalizar o terceiro dia. Vocês verem aí. Que eu utilizei aí. O batente da caixa de direção. Que fica. Na árvore de direção. Eu utilizei aqui. Uma ponteirinha. E um martelo. Para devagarzinho. Ela ainda está com aquele. Esse retentor intacto. Original intacto. A gente vai hidratar ele com vaselina. A borracha se hidrata com vaselina. Né. E eu tirei ele. Com. Justamente. No pulo do gato. Né. Comprei a caixa de direção. Essa daqui era esférica. Eu acredito que não seja original. Porque a Yamaha costuma colocar esférica. Na caixa original deles. Né. Esférica não. Cônica. Na caixa original deles. E eu acredito que essa daqui. Não deva ser original. Né. Desde 2021. É. Sem tirar para lubrificar. Então deve ser. Deve ser. Paralela. Eu comprei uma caixa cônica. Logicamente. Não original. Paralela também. Mas sempre aqui. Você passa. Bota um pouquinho de óleo desengripante. Deixa ele infiltrar um pouco. Depois passa um pouco de graxa. Aqui em cima. Que é para justamente. Quando der uma mínima andada. Ela começar a andar. Porque passou disso daqui. Ela corre frouxa. Sempre guardando. Porque na hora de colocar. Você vai precisar dela. Fazendo o movimento contrário. Vindo assim. Para encaixar. A nova. Tá. Isso daí. Também vai ser feito. Lá na caixa de direção. Propriamente da moto. Vai ser feito. Para encaixar os novos batentes. Da caixa de direção. Então sempre hidratando. Eu vou hidratar essa borracha. Que eu vou tirar ela. E vou hidratar. Assim como eu hidratei. Aqui ó. Isso daqui é uma borrachinha. Do farol. E a outra. A outra eu nem lembro. Daqui a pouco a gente vê. Onde é que encaixa isso. Mas acho que são as duas do farol. Da cuba do farol. Aqui ó. Soluçãozinha. Para pintar os riser. Bota um pouco de água. Para ela não virar. E bota os riser ali. Secando. Que vai dar bom. E assim a gente vai fazendo. As soluções aí. É lógico. Gente. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Você quer que esses vídeos continuem? Com essas dicas importantes. Amanhã eu vou botar a caixa de direção no lugar. Tá? Com essas dicas importantes. Senta o dedo no like aí. A gente não está pedindo dinheiro. Nada. Se você quiser colaborar mais. Você pode usar os links aí. Para abrir os aplicativos. Se tornar membro do canal. Mas. A gente entende. A situação difícil. E tudo mais. Mas poxa. O like gente. Nem 10% de like. Não há. Não há estímulo que segure. Vontade de mostrar para vocês as coisas. E como se faz. Que guente né gente. Que guente. Então. Sapeca o dedo no like aí. E dá essa força. Dá essa moral para o Alokim. E depois a gente vai mostrar. Eu vou pintar essa peça toda. Limpar ela e pintar. E depois a gente vai mostrar. Como é que coloca a caixa de direção no lugar aí. Valeu. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. E até o episódio 4. Tá? Se vocês deixarem o like. Pô. Pelo amor de Deus. Estou tão chateado com isso. Deixa o like. Confere se deixou o like aí. Um abraço. E aí